Oi pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar uma informação, compartilhar porque eu também não sabia. Meu amigo Alfredo Ender, o proprietário da Confeitaria Blumenau, há muitos anos ele faz pão com linhaça, ele foi praticamente um dos primeiros a fabricarem esse pão e eu aprendo muito com ele, né? Então a gente tem conversa lá na Confeitaria Blumenau e ele me falou, Fernando, você sabia que a linhaça, essa linhaça, esse grão que a gente faz os pães, ele vem da planta do linho e esse linho é utilizado para fazer os tecidos, né? As camisas de linho que são tão famosas. Então fica essa dica, pessoal, a semente de linhaça que nós utilizamos na fabricação dos pães, que tem tantos benefícios para a nossa saúde, vem da planta do linho e que essa planta, essa arrozinha é extraída do linho para fazer as camisas.